Roupa em 10 aqui em São José do Egito Olha, cama, mesa, banho, calçado, brinquedos, roupas Aqui ó, nós tivemos uma promoção de sandálias aqui E 5 reais, 5 reais Não foi eu, vamos lá agora Aqui, olha Olha, mais aqui 15 reais aqui a sandália, 15 reais, 20 reais a sandália 30 reais ali, você com, a partir de 5 reais você sai Você já sai bem calçado, bem calçadinho Na casa, óculos a partir de 14 e 90 e 9 É, você sai com óculos bonitos Olha, brilhando desse aqui que você sai brilhando Vê se eu tô, ela na casa A mulher tá passando pano ali Você quer escutar uma mulher pra brigar Você pisa dentro de casa quando ela tá passando pano Olha Óculos São 14 reais e 99 centavos Olha De 15 reais, 15 reais Olha Olha Olha, sandália de criança aqui De 10 reais 10 reais Sandália de criança aqui Por 5 reais Olha Certo? Olha, que fica próximo ao Pasque Aqui em São José do Egito Boné Pra onde o rabicho atrás Olha ali Bolsa Tem bolsas aqui, ó Boné aqui Chapéu de palha pro garoto ir dançar quadrilha Aqui Fica aqui no Shopping 10 São José do Egito Cinto Até pra cintura sem Vamos ver aqui o que é que nós temos mais em promoção aqui Temos shorts Blusas Olha aqui Temos Bonito Variedades aqui de De toalhas De mesa De De banho De rosto É o que você imaginar, viu? Cabavé bonito Com a camisa bonitona aqui Olha Olha Com cada desenho maravilhoso Ó Camisinha amarelinha Pra quem gosta de uma amarelinha Certo? E são São blusas Essas blusas Estão de quanto mais ou menos? É 15 15 reais A maioria aqui ó Tudo de 15 reais Você sai bonito pra casa 15 reais Tem uma aqui até de manga comprida É o mesmo preço A manga comprida aqui ó De 15 reais Uma bichona G Até pro caba pegar bola com ela Olha Tá o tempo do frio Tá beleza Olha Pra não tá queimando os braços Bem legal ó Blusas lindas por aqui ó Monte M Pra quem tem aqui Monte Ficha Mas Maria Maria Olha A camisona do Flamengo aqui Agora essa não é de 15 reais 30 reais aqui ó Você sai torcendo pelo Flamengo E o Flamengo sai jogando ainda mais Eu vejo qual Se tem número Linda né ó Ó Número 9 É o Gabi Cadê? É o Flá TV Essa aqui é do Gabigol 30 reais a camisa do Flamengo E dou-lhe uma 30 reais e dou-lhe duas Ó Uma estrela do Mundial aqui ó Aqui no Shopping 10 em São Zé Olha Pode vir pra cá Que você vai sair com a camisa do Flamengo Muito bonita Aqui Apenas 30 reais Olha Muitas bermudas por aqui Tem umas que já estão rasgadas Olha Deve ter um preço bom Mas tem gente que gosta de andar com roupa rasgada Olha aqui Já tem umas aqui É Já tá no jeito Pra você nem rasgar mais Quando chegar em casa Um short daqueles bons Pra gente ficar em casa Com tudo frouxo lá pra dentro né 17 contos 17 contos Você tem um short Short aqui Adidas ó Ó No bom Daquele que o cabra fica tudo folengo lá por dentro Pra relaxar em casa Uma calça aqui pra o frio Pra o frio Olha Bem legal aqui Bem legal aqui Para o frio E é Deve ter um preço decente Viu Eu não tô vendo o preço dela aqui Não é tão longe Ó Tem um espelhão Pra você ficar na frente dele Até eu vou Dar uma olhada em mim Como é que eu tô hoje Dessa máscara aqui É É Espeião Como diz Moacir Guedes né Fui pra Globo Lá tinha um espelhão E eu tava passando nele Era um telão Naquele tempo Ele foi pra TV Tupi Cantar Aquela música O meu sangue Ferve por você É Mas ele ganhou Um abacaxi Era no chacrinha Aí ele tem uma blusinha aqui Ó Bem miudinha Vê se tem uma coisa econômica Uma saia que me deu Pra mulher Com rirri na frente Saia pra mulher Com rirri na frente Olha Aqui ó Mas também se quiser botando pra trás Bota Mas pode ser que alguém Puxa o rirri Né Olha aqui Outras variedades Aqui Calças De 29 E noventa e nove Vinte e nove E noventa e nove Uma calça aqui Olha Olha Legal Shopping 10 Aqui em São José do Egito Ó Saia Aqui o melhor preço Que você pode encontrar Melhor não pode ser Pode até empatar Tem aquelas Vários tipos de blusas aqui Femininas A meninada também Nesse tempo do frio Pode passar à vontade Ficar à vontade Aqui 10 contos Promoção 10 contos Não sei se é o short Ou se é As duas coisas Eu descobri aqui Ela tá coberta Não dá pra ver Aqui ó Olha Sai aqui ó Aqui tem calça Calça pra mulher Do joelho rasgado Olha Eita Calça aqui De primeiro mundo Aqui ó De boca de sino Mas nunca tinha visto Né Voltando aí Uma blusinha Também Aqui por aqui Corpeto Corpeto aqui E o califão Tem vários números Olha que legal Olha essas blusas ali Estava mostrando pra você Antes Olha De 15 contos De 15 contos Você sai bem vestido E tá engrossando A cada dia Você tá vendo Que a shopping 10 Aqui em São José do Egito Tá E são Atendentes aqui ó Que é na hora E viva São João Aí legal né Pois é Pois é Visita aqui A shopping 10 Fica aqui Próximo ao Pásco Aqui em São José do Egito Que você terá Um dos melhores preços Da cidade Aqui ó É Ó Que beleza Que beleza Que beleza